Ainda que tendo I don't give a fuck, this is hit, saludo Sempre pauso com a minha tropa Não nos gosta o que se afoda Vocês são herói, não me encostam Se continuar ele leva um fofo Tô sempre atrás do meu raço Não criticasse o que eu faço Eu só consigo o que eu faço Só queremos conseguir o que é nosso Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Eu sempre canto com meus vlogs Eu vejo que cada vez estamos bons A letra métrica e o flow Quem humilde gira, quem respeita o porquê Vocês só falam da minha tropa, yeah O que nos importa é só mula, yeah André de menino regula Porque pausa nas tripes só nos cuia, yeah Eu sempre atrás do meu raço Só porque faço boas coisas e não disfarço Só querem ser pedra no sapato do young Ninguém nega que anda distalça Tô no duro noite de dia Pra peço um gajo um dia de avanço Mas eu tô barra nesses ratos Que só se fazem de palhaço Armados novos, mas tão gatos Por isso um gajo lhes tira os talos Nós trata bem acaudelado Nós somos quietas, temos calos Somos fecha um quilo a todo lado Por isso não pauso com rapes borraços Nós chegamos sem convite Mais um benga, mais um bonde na midway E esses reras que são finge Pensam que são gênio porque niga tá se bem Veja só, minha clique tá no além Niga tá sem perreira, não convém Tipo maço, bro Não vejo ninguém Vou matar um conjunto, vocês podem vir Baby, eu Eu sou louco só por ti Parti corações, mas depois senti Mais ver Cada puto susto já é mó prova Fez da controle uma flor Nos pediram mais trabalho Com mais talento motor Ainda que tem tem branco Nós estamos no começo E esse rera já nos gesto Porque é todo rico do velo Em vez já não tem sucesso Porque não somos capazes Ainda que bicentena Ainda que pibijar Sempre pauso com a minha tropa Não nos gostam que se afoda Vocês são rera não me gostam Se continuar e levam bofo Tô sempre atrás do meu raso Não criticas o que eu faço Eu só gosto do que eu faço Só queremos conseguir o que é nosso Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Ainda que tentem somos mais altos Vivo o sonho e já estou realizado Vosso caso é grave me desculpa Mas vocês andam todos reanimados São todos rappers da agora Mas só ganham inspiração quando tão fumado Me metem muito interrogado Quando dizem que dão conta desse mercado Toda minha tropa desarruma Vocês mandam muito em boca não assusta Eles são fedos da conta sou suma Não falo muito mas eu patanuma Vosso fracasso jurei não se acoba Com a minha tropa estamos nessa luta Mas a cara você já está toda velha Mostra o luxo passa por conta na testa Quando casa é festa nunca dá bandeira Tô quieta no verde tipo de risteira Ainda que tentem com a young é poeira Não brinca com o nigga meu tropa são feira Ainda que tentem minha tropa é pesada Fiz uma da faca nessa longa estrada Meu grupo no games eu tipo nada Eu tipo nada não me heraldade Ainda que tentem minha tropa é pesada Já não vai cair dúvida experimentem Minha tropa tá no black nós tamo abolirem Eu sempre pauso com a minha tropa Pausa do romance o pleno na joga Tomado a faca deixa só de fofoca Com mina escondida e limpa a boca Young club tá vivendo Tô mais mais quente nesse mercado Tô mais Ainda que tentem experimente não vou conseguir No razo com a andar de alma Nós temos abolido Que se young club foca poucos não vai progredir Ainda que tentem experimente I don't keep a fuck this is it Salud Eu sempre pauso com a minha tropa Não nos gostam que isso é foda Vocês são heró não me encostam Se continuar ele leva um povo Eu sempre atrás do meu razo Não critica só o que eu faço Eu só gosto do que eu faço Só queremos conseguir o que é nosso Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Ainda que tentem não vão conseguir Não vão conseguir Ao contrário disso só vão nos fugir Só vão nos fugir Só vão nos fugir Amém.